Canto pra ti Me alegro no teu amor Nasci pra te exaltar Tenho prazer em ti Canto pra ti Me alegro no teu amor Nasci pra te exaltar Tenho prazer em ti Não vou me calar Eu vou te adorar Não vou me conter Eu vou celebrar Aleluia, Aleluia Tu és o Senhor da minha vida Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Tu és o Senhor da minha vida Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Tu és o Senhor da minha vida Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia